Hoje encontramos o experimento 1006 preso e libertamos ele, e de repente ele possui o Batatinho. Agora ele literalmente é o ser mais poderoso do universo. Ah, e aí pessoal, comenta aí Batatinho para receber um coração. Batatinho, hoje o Nitro veio preparado aqui no Minecraft Pop Playtime, porque basicamente eu tô aqui com uma armadura de netherite, exatamente. Pode vir Hugwug, pode vir Momilong Legs, pode vir Daddy Long Legs, que nada vai me atacar. Exatamente, meu parceirão, afinal de contas eu tenho essa armadura. E eu consertei também esse Grappie Pack, agora eu consigo utilizar ele para poder ir para os lugares, exatamente. Eita, levei mó dano de queda aqui. Olha aí, Nitro. Quem falou isso? Alô? Aqui, aqui dentro. Dentro da jaula? Pera aí, experimento 1006? Eu mesmo. O que você tá fazendo aqui na jaula? Eu sou, sabe como é que é, né? Eu tô, eu fui preso pelos monstros. Pelos monstros? Pelos brinquedos, no caso. Os brinquedos? Ah, tá. É, exatamente, só que eu tô muito arrependido de tudo que eu fiz e eu queria que você me soltasse, sabe? É, porque um dia você pegou aqui e até me possuiu, amigão. Só que dessa vez eu tô com uma armadura de netherite, você não vai conseguir. É, mas o passado é passado. Não, é, realmente, mas você tá arrependido mesmo? Sério mesmo? Sim, mas eu tô vendo toda a minha voz que eu estou triste. É, dá pra perceber que a voz dele realmente tá triste, né, Batatinho? Se eu tivesse olhos, com certeza ele estaria chorando. É, faz sentido. Tá, você, então assim, você jura de dedinho que você tá triste mesmo? Que você tá arrependido? Juro, juro de dedinho. Ah, Batatinho, olha só, tô começando a pensar que ele tá arrependido. Tá legal, então, ô, experimento 1006. Eu vou te libertar, só que aí você pega e você vai embora e nunca mais faz nada disso, beleza? Tá certo. É uma ordem, hein? Então tá bom, então. Vou abrir pra você aqui, amigão. Preocupar não aqui. Certo, pode sair aqui, mas não... Ah, eu estou livre! Você é muito trouxa, eu não tenho mindinho! Oi? É verdade, você só tem os dedos normais da mão! Filha da mãe, cara! Ah, não, calma aí. Eu vou possuir todos! Mas eu acho que os brinquedos não estão mais aqui, não. Eles se esconderam, acho que você é o experimento 1006. Boa sorte pra procurar eles! Quem disse que eu quero brinquedo? Eu quero algo melhor. Como assim? O que ele tá querendo dizer com esse batatinho? Vamos correr! Ele tá falando comigo! Ai! Corre daqui, corre daqui, batatinho! Ai, meu Deus do céu! Ele tá maluco na cabeça! Ai, ai! Corre daqui, batatinho! Esse cara tá doido! Beleza! Corre daqui, batatinho! Corre daqui! Mete o pé da... Batatinho? Cadê o batatinho, gente? Pera um segundo! Pessoal, o batatinho sumiu! Que trepês! Agora já é pra você! Batatinho! Agora eu sou o ser mais poderoso de todos! Ai! Ai, caraca! Meu Deus do céu! Que laser forte que é esse! Desde quando o batatinho consegue soltar laser pelo olho? Gente! Meu Deus do céu! O batatinho... O experimento... Você é apenas um empecilho! O experimento 1006! Ele possui o batatinho, cara! Gente! Olha como tá o batatinho! Ele literalmente é o ser mais poderoso do universo agora! Ai, ai, ai! Tá nóis! Me quebrou aqui na pancada! Corre daqui! Gente! Eu preciso me esconder! Ai, ai, tá! Quebrou minha perna aqui agora, rapaz! Que medo! Gente, corre daqui, corre daqui! Ai, que negócio que é esse? Batatinho, pelo amor de Deus, amigo! Ai, ai, se esconde, pessoal! Você não vai escapar! Ele vai acabar com a minha vida desse jeito! Ele vai acabar com a minha vida! Eu preciso me esconder! Calma! Ai, 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 ai! Beleza! Corre daqui! Corre daqui! Não! Muito poder! Calma aí, batatinho! É verdade! Eu acho que o poder do batatinho é tão poderoso que o experimento milicês não consegue controlar isso, eu acho! Que isso? Que poder que é esse? Ah! Caraca, o batatinho tá muito rápido, cara! Quer dizer, o batatinho é muito rápido, na verdade, né? Só que ele não tá... Ai, sabendo controlar! Quer dizer, até que tá sabendo controlar! Pelo amor de Deus! Ele quebrou minha perna aqui, eu acho! Corre daqui! Que poder é esse? Calma! Ah! Ele criou um sol, sei lá o que ele criou aqui, gente! O que que tá acontecendo? Cuidado! Calma aí, eu tenho que tomar muito cuidado com esse raio, porque esse raio é muito poderoso! Calma aí! Ai, ai, ai! Ai, ele tá me queimando! Ai, ai, gente! Calma aí! Batatinho! Volta aqui! Batatinho, eu preciso que você tome o controle desse corpo, batatinho! Volta, normal! Para de se mexer! Batatinho! Volta, normal, batatinho! Pelo amor de Deus! Controla! Controla esse corpo! Meu Deus! Batatinho! Controla esse corpo! Isso, batatinho! Dá um jeito! Ai, 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 caraca! Meu Deus do céu! Batatinho! Gente! Isso é o mínimo que o batatinho consegue fazer! Então o batatinho tá conseguindo segurar pelo menos o poder dele! Afinal de contas, se o 1006 desbloqueasse todo o poder do batatinho, ele provavelmente acabaria com o universo e um soco só! Gente, eu preciso correr dele! Eu preciso dar um jeito de correr desse experimento aqui! Ai, meu Deus! Calma aí, eu preciso fugir! Vamos lá! Ai, corre, 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 corre! Ah, não! Meu Deus do céu! Tá, eu tenho que me esconder em algum lugar! Ai, dá nóis! Ele me acertou nas costas aqui! Quase matou eu! Ai, ai, corre daqui! Corre, 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 gente! Meu Deus do céu! Ele tá vindo atrás de mim! Ah, não, velho! Cara, que péssima hora pro experimento 1006 possuir alguém! Principalmente o batatinho, que é o ser mais poderoso do mundo! Afinal de contas, o batatinho é muito forte! Bota aqui! Calma! Eu vou cositar em um abrido que vai ganhar de mim! Ai, calma! Ai, meu Deus! Calma, ele tá querendo me atacar, gente! Cara, que poder que é esse, velho? O poder dele tá gigantesco! E ele tá começando a aprender a controlar esse poder! Eu vou te mexer o batatinho horrível! Beleza! Acho que ele vai... Ah, isso! O batatinho tá atrasando ele! Perfeito! O batatinho tá atrasando ele! Acho que eu consegui, gente! Eu escapei dele por um tempo, pelo menos! Tá legal! Tá legal! Gente, beleza! Eu acho que eu despistei aqui o experimento 1006 com o batatinho! Meu Deus do céu! Como que isso foi acontecer? Pelo amor de Deus, gente! Eu preciso me esconder em algum lugar aqui! Alguma coisa! Ah, o que que a Momi tá fazendo ali? Momi? O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo comigo? Não, 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 não! É, Momi, sou eu! É o Nitro! O que que você tá fazendo aqui? Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Ah, por quê? Calma, como que você sabe já que já aconteceu alguma coisa aqui? O quê? Aconteceu alguma coisa? Eu tava me escondendo de pre... De, né? Prevenir! Ah, do experimento 1006, tá falando? O quê? É, dele mesmo! Mas o que aconteceu? Ah, então... Eu queria falar pra você que o experimento 1006 acabou escapando por aí, por acaso, entendeu? E como é que ele escapou? Aquela grande é... É imune a ele! Nada que ele faça conseguiria quebrar aquilo! Não! É uma picareta de ferro! Ele não tem uma picareta de ferro! É, verdade! Ele não tem uma picareta de ferro, verdade! Tá, mas a questão não é essa aqui, não! A questão é o quê? Ele possuiu o Batatinho, meu amigo! Você lembra dele? O Batatinho! Ele tá com o ser mais poderoso do universo na porta da mão! Exatamente! Ele tá com o ser mais poderoso do universo, no caso, o Batatinho! E eu não sei o que fazer aqui com ele agora, porque eu não tenho nem arma! Eu tenho somente esse grapple aqui, que eu consigo ir pra cá e pra lá, entendeu? É só isso que eu consigo fazer! Bom, tem uma coisa que você pode fazer! O quê? Eu venho guardando isso há muito tempo, caso ele não ouqueça de verdade! O que exatamente, Momin? Só pra saber! A arma mais poderosa da fábrica! O que é isso? É um brinquedo aqui? O que é isso? Que negócio é esse? Eu quero que você utilize ela! Tá legal! Você acha que pode acabar com ele, com essa arma aqui? Deixa eu dar uma olhadinha! Quase certeza! Com ele, né? Caraca! É muito poderosa essa arma aqui! Por quê? Ela tem algum sistema pra acabar com robôs? É isso? Basicamente! Gostei! Sim! Tá! Ela é muito poderosa! Gostei aqui, Momin! Muito obrigado! Tá com certeza com ela! Eu vou conseguir acabar com esse monstro aí! Obrigado, Momin! Eu vou ficar escondido! Adeus! Beleza! Adeus, Momin! Gente, olha só! Eu tenho que voltar pra lá agora, meu parceiro! Porque o Batatinho pode estar sofrendo bastante mentalmente na mão dele, né? Isso me dá muito, muito medo aqui! Tadinho dele, meu parceiro! Tá, vamos correr pra lá! Vamos correr pra lá agora, meu parceiro! E vamos recuperar o nosso amigo Batatinho com essa arma aqui! Talvez, desativando o sistema desse robô, eu consiga salvar o Batatinho de volta e trazer a consciência do Batatinho à tona! Batatinho, meu amigo! Cadê o Batatinho? Seu experimento, pilatra! Tô sem vergonha! Você solta o corpo do Batatinho agora! É uma ordem! Nunca! Então toma, então! Toma! Toma! Toma aqui! Eu acho que vai acabar com ele, gente! Exatamente! Acho que funcionou! Acabou com ele! Toma! É isso! Pronto! Eu estou morrendo! É isso! Essa arma funcionou mesmo! Perfeito, Momin! Muito obrigado! Tá, deu certo! Brincadeira! Eu não tô morrendo, não! Não, deu certo! Ai! Ai, 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 ai! Eita, nós! Ai, gente! Caraca! Nada funciona nesse bicho! Meu Deus do céu! Nem essa arma é a mais poderosa da fábrica! Calma, calma! Se esconde! Gente! Meu Deus do céu! Nada funciona nesse monstro aí que ele possuiu! Ai, ele vai matar eu, Tieto! Pera aí! Vai matar eu! Corre! Corre daqui! Corre daqui, gente! Meu Deus do céu! Tô com dois corações! Calma! Beleza! Que tipo de poder é esse? Ai! Ai, eita! O Batatinho tem poder de arremessar galáxias? Ele tá descobrindo! Ele tá descobrindo os poderes novos do Batatinho aqui, meu parceirão! Calma aí, gente! Eu preciso encontrar alguma coisa aqui que possa acabar com ele! Deixa eu dar uma olhadinha nessas caixas aqui! Bom, ele tá testando... Buraco negro? O que se esconde aqui? Calma aí, gente! Olha só! Ele não pode descobrir que o Batatinho pode criar um universo inteiro só com um soco só! Então... Tá! Eu preciso descobrir... Ai! Ai! Ele me descobriu! Tá legal! Eu preciso achar alguma coisa pra acabar com ele aqui agora! Antes que ele acabe com o universo inteiro! Calma, calma, calma aí! Ai, meu Deus! Calma! Toma aqui! Laser! Tá! Esse laser aqui, pelo visto, pode dar pra fazer alguma coisa com ele, pelo menos! Toma! Toma! Nossa, o laser até que é forte, mas... Ai! Toma aqui! Toma, meu laser! Poderoso! Ai, meu Deus do céu! Calma, gente! Ele vai acabar comigo! Ele vai acabar comigo! Parece que esse poder é o poder de mim um sozinho! Meu Deus do céu! Tá me queimando esse laser aqui dele! Tá legal! Se eu me esconder aqui... Gente, olha só! Eu preciso recuperar só um pouquinho a minha vida pra poder encontrar alguma coisa, qualquer coisa que possa derrotar o batatinho com o experimento 1006! Afinal de contas, o experimento 1006 é muito poderoso! Com o batatinho, é impossível derrotar ele, tá? Eu tive uma ideia! Eu vou distrair ele atirando o laser pra lá pra ele ir pra aquela direção! Vamos pra lá! Diz com o vômen! Isso! Beleza, tá? Consegui distrair ele pra lá! E agora, vamos fazer o seguinte, pessoal! Olha! Vamos pegar e vamos descobrir se tem alguma coisa por aqui! Não é possível que não tenha nada nessas caixas! Tem que ter alguma coisa boa por aqui, pelo amor de Deus! Qualquer... Coisa! Gente! Isso daqui é uma arma de óleo! Então se eu acertar um óleo nele... Bem, o batatinho é fraco contra óleo! Então provavelmente vai enfraquecer o batatinho! E vamos poder tirar esse experimento 1006 dele com toda certeza! Tá legal! Vou ter que criar uma armadilha pra ele aqui agora! Oi, experimento 1006! Ô, tontão! Eu tô aqui no correto, amigão! Vem pra cá, ô, tontão! Eu não sabia! Isso, gente! Olha só! Eu vou tentar fazer o seguinte aqui! Com essa arma de óleo aqui, eu vou tentar atirar nele perto da gaiola pra ele ficar onde ele tava aqui já! Meu Deus do céu! Calma, calma, calma! Fica até aqui! E você! Ai, meu Deus! Eu tô aqui na sua gaiola aqui onde encontrei você, ô, tontão! Quê? Gente, olha só! Eu aticei ele aqui agora e ele com certeza vai vir nessa direção aqui! Ai, eu não devia ter atiçado direito assim também, não! Calma aí! Toma! Toma aqui! É uma arma de óleo, filhão! Toma! Toma! Isso, beleza! Tá, eu vou tirar bem pouquinho só pro Batatinho ficar um pouco fraco e tirar! Você tem que acertar agora, amigão! Toma aqui! Sai! Tira! Isso daqui dele! Sai! Tira! Agora sim! Com esse laser vai funcionar aqui agora! Perfeito! Batatinho! O que aconteceu? Eu acho melhor você entrar na jaula agora porque senão o Batatinho vai acabar contigo agora em um soco! Entra agora! Toma! Eu não quero... Ai! Isso! Agora esse laser funciona nele aqui! Agora que ele não tá no Batatinho, entra agora e nunca mais... Eu! E nunca mais! Olha na minha cara, teu pilantra, mentiroso! Hã! Nunca mais eu vou acreditar no seu mindinho, não! Porque você não tem mindinho no caso, mas... Bem! Batatinho! Cara, que coisa, velho! Você tinha sido possuído pelo 1006! Mas que bom que você tá agora aqui de volta comigo, cara! Pelo amor de Deus! Nunca mais faz isso comigo, amigão! Batatinho reverso! Batatinho reverso! O que que ele tá falando do Batatinho reverso, Batatinho? Se eu conseguir possuir um, talvez o segundo não seja tão difícil! Meu Deus do céu, que perigo, cara! Se ele possui o Batatinho reverso é um perigo também, né, Batatinho? Dois monstros malignos! Ah, enfim, gente! Olha só! Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe, deixa o seu gostei que é muito importante! Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo! E é isso! Nunca desista das suas batatas! Tchau, tchau!